Olá, estamos muito felizes de iniciarmos as atividades do curso de formação de CIPA. Mas antes de iniciarmos, irei me apresentar. Eu me chamo Alexandre e estarei com você nessa empreitada para te mostrar o caminho para a criação de uma organização equilibrada e que compreenda a importância e a responsabilidade que uma CIPA exerce. Para entender o que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, nós veremos o que é a CLT, o que é uma norma regulamentadora, a NR5, que é a norma regulamentadora de número 5 que trata da CIPA, o que é a CIPA, sua importância, responsabilidades legais e seu funcionamento, segurança no trabalho, os riscos ambientais, acidentes de trabalho e EPIs, prevenção e combate a incêndios, primeiros socorros e saúde ocupacional. Após toda a abordagem e análise do conteúdo, você estará preparado para exercer essa função com maestria e colaborado para a sua segurança e saúde de seus colegas de trabalho, contribuindo para o progresso de uma sociedade segura e saudável.